A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o presbítero Renato Torres, aqui da Iadalpe, e quero convidar vocês para participarem do 19º Congresso de Jovens e da 12ª Escola Bíblica para Jovens, aqui no nosso tempo central, do dia 28 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, com o tema Te dá por exemplo. A oração sobe, e a resposta desce pelo sedex do céu, com uma velocidade que às vezes você fica surpreendido, mas Deus, nem acabei minha oração, mas Isaías profetizou dizendo, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Venha, em mais um ano, com certeza a mão de Deus estará estendida, e nossas vidas serão glorificadas pelo poder da palavra. Paz e Senhor. Legenda por Sônia Ruberti